Pastor, será que Deus me usa, mesmo eu estando na dor, para curar alguém? Deus me usa para restaurar um casamento quando o meu está voando panela tefal na cozinha? Deus me usa para resgatar financeiramente a vida de alguém quando eu estou afundado ou afundada em dívidas? Deixa eu te mostrar um evangelho que chama de momentos. Apesar de si, diz que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. No entanto, portanto, ele curava todos os enfermos que a ele chegava. Por quê? Porque no momento dele, Deus permitia que ele estivesse enfermo com um propósito. Mas ele sabia que em breve vai ser glorificado e nunca mais vai ter doença. Tem um momento na tua vida que você vai, poderia, poderia, não vai, mas poderia. Está em dificuldade financeira enorme, mas o poder de Deus vai fluir por você da prosperidade, para amanhã mesmo resolver todos os problemas financeiros da tua vizinha, de alguém. Aquela dor que Deus ainda não quis curar por um propósito, ele vai curar, mas ainda não chegou a hora. Tua hora não chegou, mas o poder transferido pelas tuas mãos para o próximo chegou. Tenho para mim que todos que me pedem oração, a hora deles receberem um milagre, chegou. Por quê? Porque não me considero descartável. Se vai passar por mim o poder de Deus, se Deus permitir essa pessoa chegar a mim, precisando de finanças, de oração sobre finanças, precisando de oração sobre cura, de restauração matrimonial, etc., é porque chegou a hora dela, do milagre dela. O Senhor Jesus dizia isso. Chegou a hora dele, por isso que eu vou resgatar agora. Antes não era. Portanto, já vi pessoa dizendo assim, eu não vou ver esse louvor. Por quê? Porque o irmão que compôs ele disse que estava em depressão. No momento da maior dor, nós produzimos os mais lindos louvores e mais lindas pregações para Deus. Em momentos de aflição, nós temos maravilhosas pregações para transferir para o povo amanhã. O povo ouve e diz, fui curado. Fui curada. Por quê? Porque a palavra falou comigo. A pessoa mal sabe em que condições recebemos aquela palavra. Uma coisa é o vaso transmissor, outra coisa é o vaso céu honrado. São duas coisas diferentes. Vasos transmissores, nós somos sempre. O irmão em depressão, mas a depressão não é demônio? Nem sempre. Pode ser físico, faltou alguma coisa no corpo. Então, em momentos de tamanhador, olha que louvor lindo. Todo mundo que ouve chora e consolado. E é o mesmo para a tua vida. Não bloqueia o poder de Deus por causa das tuas dificuldades, teus problemas, teus pontos que ainda não têm respostas. Não bloqueia o poder de Deus. Em breve vai ter resposta para tudo. E Deus que te usa hoje vai continuar te usando amanhã. Nunca mais atrase o plano de Deus por causa do eu, do Sam, deste corpo. Nunca mais. O plano de Deus na tua vida tem que funcionar síncrono com a agenda de Deus. Não importando as condições que você se encontra. Mas vou te dar uma boa notícia. A hora do teu milagre chegou. Próximo da fila é você que vai testemunhar. Em nome de Jesus. Amém.